Esta aqui é a minha casa, calçada com inclinação para dentro, o lixo reciclável está ali, olha o gordo do meu cachorro lá, a árvore pequena, mas já está bonita. Eu estou repetindo o trajeto de um diálogo que eu fiz com o nosso prefeito Alexandre Kreev. O que eu fiz quando? O que eu fiz antes mesmo dele ser eleito. Eu fiz um vídeo no começo da campanha, em 2012, que mostrava que o programa de governo dos candidatos era muito simplista e, portanto, eu criticava o programa de governo de todos eles. O Kreev, candidato, me procurou e então eu coloquei para ele qual a minha visão sobre a cidade, sobre o projeto Ecometrópico, que nós já tínhamos apresentado nos Estados Unidos, no Japão, e aproveitei e fiz uma caminhada em apenas uma quadra. Isso aqui que eu vou fazer com você. Então, enquanto eu discorro, nós já vamos vendo o que tem de errado numa quadra. Uma quadra apenas, mostrando para ele, então nós fomos caminhando, eu e ele, e a gente já olhando questões de acessibilidade, lixo, entulho, mato alto, irregularidades urbanísticas diversas, arborização. Então, eu fiz isso na campanha com o nosso prefeito. Fizemos exatamente essa quadra aqui, para que a gente restitua isso, a memória das coisas, a construção ou não dos processos. E eu me lembro que essa conversa foi muito interessante e eu fiquei até contente. E isso está postado, inclusive, no Facebook, já na época, em que um candidato tinha me dado atenção. Nós tínhamos feito uma pequena caminhada interpretativa da cidade, trocado ideias. Depois ele sentou em frente ao meu computador e a gente, então, eu pude mostrar esse projeto com mais detalhes. E ele, na moral da história, a minha surpresa é que quando eu expliquei, planejei isso, nós ficamos uma tarde inteira, ele chegou uma e meia da tarde, nós saímos seis horas, então nós ficamos várias horas conversando. Lógico, antes disso, ele tinha um programa de TV, então eu já tinha feito um programa de TV longo com ele, de 23 minutos, exatamente sobre esse mesmo tema, falando desse projeto transformador, o Eco, Eco Metrópole, Sistema Sustentável e Gestão Pública Compartilhada. Mas voltando a quadra, que eu percorri com o prefeito e o diálogo, e eu cheguei ao final do nosso diálogo, no final da tarde, e aí, Pukiref, o que você acha? Factivo esse projeto? E ele me disse, perfeitamente factivo, João. Aí eu falei, opa, que bom, que finalmente alguém acha que um projeto transformador, grandioso desse, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, um candidato, deu atenção. Aí eu falei, por quê? E ele me disse, porque ele é um projeto modular, eu me lembro desse termo, dessa expressão, que eu também uso e achei bacana ele ter usado. Ou seja, ele pode ser feito em módulos, ele pode ser testado, eu não preciso fazer na cidade toda, né? Então isso falou, olha, eu pensei comigo, ele realmente entendeu o projeto. E aí, tudo aconteceu, ele virou prefeito, ganhou as eleições, né? Uma diferença muito pouquinha, mas ganhou as eleições. E então, as coisas não começaram a acontecer. E a gente começou a cobrar, eu comecei a cobrar o prefeito, comecei a cobrar, comecei a cobrar. E a gente, então, começou a nos reunir. E aí o prefeito, então, propôs, olha, acredito, vamos, vamos fazer. E nós fizemos, o prefeito condicionou a apresentação em uma audiência pública. E nós fizemos isso lá no Colégio José da Anchieta. Foi mais de 100 pessoas, vereadores, secretários. Nós fizemos a primeira audiência, apresentamos para a comunidade, entregamos, né? O prefeito achou que a gente tinha muito discurso e pouca coisa escrita, então nós entregamos um grande livro com todo o projeto, detalhado, vários, para que aquilo fosse distribuído com os secretários. E passou o mês, e fizemos reuniões, e fizemos uma segunda reunião com a comunidade. E o prefeito também convidou empresárias e apresentou esse projeto na prefeitura. E depois, por uma série de coisas, por uma série de situações, o projeto foi abandonado. O projeto, que poderia já ter transformado Londrina numa referência internacional de sustentabilidade, economizado milhões, reduzido o custo público, diminuído o acidente de trânsito, transformado a cidade, uma resposta por resíduo, uma resposta para uma série de situações que promoverão desenvolvimento sustentável, ele não aconteceu. E com isso, eu como líder desse projeto, como militante, fico triste por saber que um prefeito bacana, que está fazendo muita coisa legal, que está chamando muita discussão importante, que está desburocratizando a cidade, que está fazendo uma série de ações positivas, que é corajoso, que chama discussões como aumento de IPTU e tudo mais, taxa de lixo, que tem um projeto arrojado como lixo zero, a gente esteja falhando ao não aplicar esse conceito de gestão científica da cidade, de gestão pelas águas, de gestão que promove o aumento do capital humano e social. Esse que é o principal problema. Então, eu peço ao prefeito, por favor, prefeito, é muito tempo gasto estudando essa cidade, é muita energia, é muito pé no chão, nós estamos falando de coisa absolutamente factiva, com as condições sociais, econômicas e ambientais. Quando nós falamos de gestão científica da cidade, é claro que o óbvio é a gestão financeira, é o aumento da arrecadação, é a diminuição do custo público, então não dá para dizer que é falta de dinheiro, não dá para dizer que tem outras prioridades na frente, porque nós estamos falando de gasto de serviço público, de novo modelo para o lixo, de novo modelo para a reciclagem, de novo modelo de gestão de entulhos, de resíduos, acessibilidade, calçada, permeabilidade, cidadania, limpeza, participação. Ou seja, essa mesma quadra que nós percorremos, vendo o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser melhorado, o que está errado, e que reflete a cidade, a situação continua. E graças à nossa falta de união, graças também, talvez à minha postura, um pouco exigente, e à postura também reativa do prefeito. É lamentar, quando a gente não aplica isso, sem nenhuma justificativa, absolutamente nenhuma, o prefeito é incapaz de dar uma justificativa convincente, porque a gente não aplicou esse projeto. Como ele mesmo disse, é modular. O que nós sempre quisemos foi, iniciamos por uma área, vamos transformar uma área. Nós temos nesse momento as condições sociais, econômicas, culturais para fazê-lo. Ao não fazê-lo, estamos sendo irresponsáveis, leviamos, estamos fazendo as coisas pela metade. Eu não me queixo do que o prefeito está fazendo, e são muitas coisas boas, sou obrigado a reconhecer, assim como outros também fizeram. Nós tivemos erros e equívocos, mas tivemos avanço. A cidade não está sendo construída agora, a cidade tem uma história. A legislação nova, boa, bacana que nós temos, uma série de avanços que a cidade já tem, né? Cidade da lei Cidade Limpa, da faixa de ônibus, das faixas de faixa tátil nos bairros, mas que convive com situações ainda assim, por pura falta de diálogo entre o poder público e o cidadão, de orientação, de ajuda, por pura baixa cidadania, por falta de interesse, por falta de entendimento do poder público de qual é o principal problema e como atuar. É claro que temos que atrair indústrias, é claro que temos que desburocratizar, é claro que temos que discutir a taxa do lixo, é claro que temos que fazer a revisão da planta de valores, é claro, é claro, é claro, não discordo do que está sendo feito, eu só discordo e me posiciono, venho fazendo isso há muitos anos, essas críticas não é no sentido de desqualificar, não, é de chamar uma reflexão responsável, séria, ética, de gente ética, que trabalha pelo bem da cidade, que se dedica há anos e anos e anos para tentar apresentar o melhor, e que a gente entende que o prefeito precisa fazer uma reflexão, dar essa resposta para a sociedade, mas principalmente iniciar, porque esse não início desse projeto, que pode transformar a cidade completamente, ele implica em aumento de custo público, em ineficiência administrativa, em poluição, em degradação, em mortes, porque nós não temos um planejamento da cidade na forma científica, nós não ganhamos os homens, as pessoas, os moradores, quem mora ali, o que faz? Tem cão, não tem, de que forma contribui? Nós não aplicamos uma política de voluntariado, como nós propomos, uma política de sinalização ambiental, a divisão da cidade pelas águas, a gestão pelas bacias, Jacutinga, Lindóia, Coati, Águas das Pedras, Cambelo e Moeiro, Esperança, Cafézal, A nossa moeda, o ECO, como tantas cidades do mundo tem, a moeda social, a PPPS, a Parceria Público-Privada Social, que é a nossa proposta, o cidadão investindo na cidade, a política de voluntariado com pontuação, a divisão da cidade, as cores, a sinalização, a gestão por excelência, estamos falando dos mais modernos conceitos de gestão de cidades do mundo? São conceitos aprendidos, copiados, aperfeiçoados, pé no chão, com a plena documentário, estudo da nossa realidade, e que não pode ser desconsiderado, que isso promove, desagrega, encarece, enfeia, não resolve, não resolve, provoca malefícios à sociedade, educacionais, econômicos. Portanto, prefeito, eu peço, vamos unir força, chamar a cidade, a sociedade, para que a gente unidos não possa mais ver cenas ridículas como essa, a erosão, a calçada irregular, tantas coisas, tantas coisas que degradam a qualidade de vida, que ocorre de forma absolutamente desnecessária, e que eu mostro por A mais B aonde está errado e como corrigir, que vai da readequação do sistema de drenagem ao desassoreamento do lago, energia, transporte, saneamento, fundos de vale, a ocupação, arrecadação, impermeabilização dos imóveis e seus impactos, como poderemos resolver essas questões de forma absolutamente inteligente, de forma absolutamente eficaz, participativa, cidade democrática, a divisão da cidade em várias regiões, o professor de cidade, por que não fazê-lo imediatamente? Prefeito, eu peço uma reflexão mais uma vez, rememorando essa caminhada, e todos os problemas estão aqui, já se passaram dois anos, olha o mato alto, a pessoa na rua, o acidente, o entulho sobre a calçada, a calçada irregular, o lixo, o erro irregular, o lago assoreado, a insegurança, tudo isso não mudou nada e poderia já ser um outro cenário, se a gente, nessa caminhada, a gente tivesse unido forças, e não se distanciado, como infelizmente por uma série de situações aconteceram. A cidade precisa, a cidade precisa da união e da inteligência de pessoas focadas, que tem soluções, porque se dedicaram a ela, e sabe como as coisas funcionam, e que unido com o poder público, que une a sociedade, a gente é capaz de transformar. Esse é o meu recado, por favor, prefeito Guilherme, Eco Metrópole imediatamente, Eco, sistema sustentável de gestão pública compartilhada.